A Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano, elaborada em agosto do ano passado, sugeriu o valor de R$ 1.088 para o salário mínimo, mas com a correção da inflação no fim de 2020, as projeções mudaram e o Executivo editou a MP fixando R$ 12 a mais, ainda abaixo do índice oficial divulgado em janeiro. Assim garantindo pelo menos R$ 1.100,00, salamento por não estar garantido a infração integral e nem o PIB. O aumento real do salário mínimo serve de estímulo. A economia auxilia a população mais pobre. O custo de vida é um dos maiores das últimas décadas. Em 12 meses, só para ter uma ideia, amigos e amigas, o arroz subiu 70%. O impacto estimado pelo governo federal desse reajuste nos cofres públicos é de R$ 17,3 bilhões. Quem ganha até R$ 2.000 não é renda, seu presidente. Quem ganha até R$ 5.000 não é renda, é sobrevivência. Então nós temos muita coisa para ajustar nessa tabela dos funcionários que ganham pouco no Brasil. E o salário mínimo é pouco, mas é o que o governo pode pagar nos momentos.